Pesquisadores brasileiros descobrem espécie inédita de dinossauro. A reportagem é de Mariana Janjácomo. Imagine só, 90 milhões de anos atrás, a área que hoje corresponde ao estado do Paraná era um deserto e por ali andava uma espécie de dinossauro carnívoro bípede, com garras afiadas e pouco mais de um metro e meio de comprimento. Esta foi a mais recente descoberta de um grupo de paleontólogos da Universidade de São Paulo, da Universidade Estadual de Maringá, do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste e do Museu Argentino de Ciências Naturais. Os pesquisadores descobriram o fóssil do animal em Cruzeiro do Oeste, município do Paraná. Trata-se de uma nova espécie de dinossauro, batizada de Vespersauros paranaenses. Vesper significa oeste em latim, uma referência à cidade onde o fóssil foi encontrado. O Vespersauros paranaenses pertence ao grupo dos Terópodos, que inclui os famosos Tiranossauro e Velociraptor. Agora, os pesquisadores esperam que a descoberta estimule mais pesquisas paleontológicas na região onde o dinossauro foi encontrado.